Estou querendo falar lá com os dedos. Está primeiro a lhe falar ou só deste texto? É o primeiro momento, mas eu queria perguntar a ele. Ok, pronto. Pronto, isto vai acontecer pelo de século, mas eu vou tentar, um pouco mais preocupado para o pessoal que é aqui novo. Bem-vindos aqui ao Coimbra Juro. Obrigado pela vossa presença. O Coimbra Juro, o nosso objetivo, que se o fundo acaba de acontecer, remover aqui a comunidade Juro, aqui na zona 100. Vocês são muito estudantes, não são estudantes para o bem. Ou seja, aqui é uma comunidade que vocês podem utilizar para tirar dúvidas, para apresentar temas, para ouvir as pessoas falar sobre a comunidade Juro. Não apenas Juro, mas também já como é, as pessoas relacionadas, não sei se sabiam falar em temas de fiscal, dúvidas, coisas que sejam que vocês podem apresentar também, tirar dúvidas no grupo. Portanto, a ideia aqui é que esta comunidade promove as discussões, e precisamos falar diretamente sobre isto. Queremos direcionar também juntos no grupo a participar juntos nos eventos. Esta é uma maneira interessante de, por exemplo, para quem tem problemas de falar em público ou não se sinto que é uma voluntad, pode trazer um tema aqui que eu sinto confortável e pode apresentar ao grupo. É uma forma de ganhar uma experiência de falar em público, tal que eu, às vezes, tenho uma dificultade e acabo de usar estes eventos para ficar mais à vontade. Porque se podem usar isto também para praticar investimento nesses anos. E, no final, isto não tem grande interesse, se a gente não se sinto, porque não andemos uns para os outros. Aqui, penso que temos um grande minso de pessoas mais experientes, não experientes, uns estudantes, outros já trabalhadores. Eu, no meu caso, estudei aqui também no Vale, como vocês. Vieram ao Vale, novos. Saí daqui há alguns anos, em 2005, não me recordo bem, um pouco trabalhado em dental e tenho oito ou nove anos de experiência em depurais em Java. E, pronto, começo para também ter destes motivos a uma experiência e a um conhecimento para trás. E também aprender convosco aquilo que vem sendo no Vale e de novo. Contatos. Estão todos os inscritos de Santa Rita. Tanto ao que temos a começar? Tenho alguma vontade? Ok. Obrigado. Estão todos os inscritos de Santa Rita? Sim. Excelente. Temos uma mail list também. É para lá para enviar os dados. Já que tenho conseguido os dados para enviar com o MBA. Tentei alguns ativos. Só é que tenho enviado só alguma atividade no final do conhecimento. E agora, por início do segundo. Gostava que fossem mais ativos. Então, se calhar também tem que partir um pouco comigo para enviar mais novos que eu te falar. Às menos, não teria sido muito chato. Mas, queria algumas perspectivas que podem usar esta lista para enviar dúvidas, questões, ativos que vão ser interessantes. Ou seja, coisas que vão me sentir, coisas que vão me perguntar. Podem enviar para aqui e tentar fundir para baixo do Google. Quero deixar-vos no canal no YouTube. Não tínhamos o primeiro encontro que temos agora. Temos alguns vídeos que fizemos o primeiro encontro. Hoje, vamos também filmar a apresentação e depois colocar o like. Para quem está a ver, não conseguiu o vídeo ou não quiser ver. Para depois apropriar o vídeo no YouTube. Temos uma das minhas ideias aqui. Eu tenho colocado um pouquinho disponível para este evento. E desde já, deixem-me-vos pedir desculpa porque o tema principal deste evento é falar sobre a MongoDB e a JPM. O que acontece foi que, no Google 1, o orador que vinha a conversar, ou que vinha a apresentar o tema, não conseguia ou não conseguia. Avisou com muita pouca coincidência apenas dois dias antes. E eu tive que arranjar o outro tema. Neste caso, já veio a 7. Peço desculpa para aqueles que estavam entrevistados do tema no MongoDB, que não é exatamente o tempo. Vamos tentar, no futuro, trazer o tema a ti novamente. Alguém está a um? Não se diz lá que o tema principal do MongoDB? Aparentemente, não se calhar não vale o direito. Alguém está a um? Não se diz lá que o tema principal do MongoDB é 7? Ah, perdão. Não se diz lá? De qualquer maneira, uma das minhas ideias do programa de hoje era fazer-nos aqui antes de apresentar o tema de uma conversa mais informal, onde gostava de ter a vossa participação. Claro, também percebemos que, e já naquele momento tivemos o primeiro movimento, mas não só o primeiro movimento, mas também os continuos. Obviamente, um pouco da vossa opinião, que vocês gostariam de ter no grupo no futuro, que temos também os apresentados. Eu já vos transmiti um pouco qual é que é a minha visão, mas também gostaria de ouvir a vossa. E também, no segundo, conhecemos aqui um pouco melhor todos, já conhecemos alguns de vocês, outros de outros não. E para promover a conversa, eu os ouro, eu tenho aqui umas prendas para quem quiser falar. Se não ser por exemplo, diz-se. Alguém vai ter de se jogar à frente para começar. Alguém quer? Por favor, não. Fala-me assim, podes falar o que fizeres, podes começar por apresentar, dizer o que é que fazes, e dizer o que é que esperas no grupo, o que é que queres dizer, gostar-nos bem no grupo, o que temos é que gostarias de ser apresentados, gostarias de apresentar-nos bem ou não, o que é que tu quiseres dizer. O que é que queres dizer? Acredito que vai haver alguém com algo mais importante para dizer o que eu. Opa! E só saber questões ligeiros. Posso? Posso? Boa tarde a todos, sou Paulo Martins, desde que eu estou a trabalhar na crítica do software, sempre trabalhei com o Java, já mesmo desde a minha época de universidade, há uns anos atrás, há 10 anos, comecei a investir no Java, sempre que havia a possibilidade de fazer um trabalho, quando eu podia escolher a tecnologia era a Java que eu escolhi. portanto, aqui em relação ao grupo, portanto eu acho que isto é importante para promover o conhecimento da tecnologia fora do ambiente em que cada um trabalha, não sei se há aqui muita gente que é estudante... Quem é que é estudante? Estudante? Bem-me, sim, ok. Se atravessar talvez... Quem não é estudante? Eu não. Ok. Eu não estou. Ok. Eu vou me levantar para cá, mas não sei se é que eu estou estudante. Estamos a estudar na universidade. Claro, claro. Elevantei a mão para nós, para levantar. E, portanto, o que é que eu me tenho percebido nas empresas onde trabalhei? É que em cada empresa, normalmente, há uma determinada metodologia, ou uma determinada framework que se usa, e as pessoas acabam por ficar muito agarradas a isso. Eu acho que haver um grupo como este, que permita às pessoas, portanto, trocar conhecimentos para fora daquele grupinho, acho que é bastante positivo, e é isso que eu espero, desde o grupo. Fazer uma apresentação, quem sabe? Talvez... 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 Não é... Não é... Nada que... Que eu pense neste game game. Quem sabe? E que temas que tu gostarias de fazer este grupo? Minha criatividade está muito bem. Eu, infelizmente, faltei na primeira decisão, mas eu acho que tudo que está relacionado com a entrada do paradigma funcional no Java, acho que é bastante interessante. Portanto, digo isto por causa das mãos da França. Sim, isto. Portanto, acho que esse é um termo interessante. A nível das bases de dados, notam-me de ciclo, acho que também é um termo interessante, é uma... É algo... Também... Não era tudo, e depois era para alguém de base de dados. Já até a área seria a ser... Isso é hoje, não é? 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 Aliás, depois... Continua, desculpa. Se tem aqui uma outra coisa que eu quero também inventar, mas... Eu gosto de continuar a cá. Um pouco, mas basicamente esses são os termos que... que eu vejo sempre como... mais... mais que antes. Quem conhecer uma framework web que seja interessante, acho que também será... Seria um problema para partilhar, porque... acho que esse é um dos principais problemas, é a diversidade de frameworks que existem. Hum... Quem conhecer algo de novo, acho que também seria interessante partilhar. O problema é melhor? Ok. Obrigado. Quero nos chamar talvez uma cerveja. Nossa cerveja é melhor, cara. Teste-me se pergunto. É melhor para começar. Não. Ah... Agora o que falta é la química, é que se toma, exatamente. Dormiria. Não. 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 Quem mais tem que dar uma coisa, vou ter que passar a coisa toda embora. Não posso falar, não é? Meu nome é Roberto Gomes, estou a acabar o curso de informática agora. Estou o quarto ano, estou mesmo só a acabar cadeiras. E eu antes de ter ouvido falar do Piva já me tinha envolvido no London já, porque tive contatos de Londres e sabia que isto era um projeto de consórcio de valorizar muito o público e que me dava muita experiência. Quero com o que tem dia. Pronto, segundo dia vou ver. Aqui o que eu espero estar do grupo é não só apresentações, não só conhecer temas, mas também, como já havia aqui imensas pessoas que já trabalham, acho que isso é uma coisa que eu quero conhecer mais, ou ver mais, trabalhar junto com a OCEG, porque eu sinto muito destino a programar e com muito trabalho, basicamente. Eu quero aprender o mais possível aqui, porque pronto, depois ser melhor. A nível de temas, sou aberto a muita coisa e poderei fazer uma apresentação, se tiver um tema que me sinta confortável para apresentar, o que sei, o que sei. Que eu saiba bem, me entendo da minha vida. Não, tens de saber bem, e é que está. Sim, vai estar. Muito, muito, muito. Uma das partes mais importantes é que a empresa, se calhar, não é uma das suas apresentações. O ideal até pode ser uma coisa que eu quero pensar no domingo, porque nós vamos depois investigar, depois poder apresentar aqui, e acabamos todo o tempo fazendo um processo de organização, e quando estamos dentro desse trabalho para depois apresentar aqui, acabamos por ganhar algumas maneiras, ou seja, conhecimento para o que estás a estudar, até um tema em concreto, e depois a facto de estares aqui envolvido com as pessoas, e sentires-te natural no processo que está lá e tudo. Obrigado.